A dor afeta quase 80% dos doentes com cancro. Surge com maior incidência na fase mais adiantada da doença. A dor pode ser causada pelos tratamentos como a radioterapia ou a quimioterapia ou mesmo pelo próprio desenvolvimento do tumor. A dor oncológica é considerada pela Organização Mundial de Saúde uma emergência mundial. Convidada do Bom Dia Portugal, a doutora Beatriz Craveiro Lopes, é médica oncológica. Olá, doutora, bom dia. Obrigada por ter vindo ao Bom Dia Portugal. Antestesista. Antestesista, sim, senhor. Doutora, houve uma grande evolução no tratamento da dor oncológica neste caso? Tem, tem havido uma evolução enorme nestes últimos anos, tanto para a dor oncológica como para a dor oncológica. Designadamente, terapêuticas medicamentosas, medicamentos novos para a dor, mais potentes e com menos interações, com potencial de efeitos secundários, e, sobretudo, não guerrearem com outros medicamentos que os doentes já estejam a fazer. Portanto, isso é uma grande mais-valia. Por outro lado, também há outras terapêuticas, sem ser as clássicas, para um nicho de doentes, porque está a 90% dos doentes que conseguimos controlar a dor com esses medicamentos. Depois, há sempre uma pequena franja de doentes que a dor é refratária a outros tratamentos convencionais e tem que optar por outros tratamentos e também há novidades. A dor acentua-se numa fase, como dizíamos, mais adiantada da doença? Pode surgir em qualquer altura, mas o mais frequente é em fases mais adiantadas da doença. E há doenças oncológicas em que o nível, o grau de dor é superior? A dor, geralmente, é moderada à severa. Quando surge no cancro, a dor é moderada à severa. Eu queria só depois salientar aqui um aspecto que tem a ver com o aumento da sobrevida dos doentes com cancro. O que vamos ter é dor, às vezes, tardia, muitas vezes induzidas pelos próprios tratamentos instituídos. Por outro lado, 10 a 15% de doentes oncológicos têm dor, pode ser moderada à severa, por causa não oncológica. E o clássico são as dores de cabeça, às vezes as pessoas até já tinham, as dores nas costas, as lombalgias. Portanto, há aqui um leque muito grande de atuação. Mas no caso dos doentes com doenças oncológicas, como estava a dizer, o aumento da sobrevida, ou seja, o facto de durarem cada vez mais tempo, faz com que esta terapia da dor tenha de... Cada vez é mais premente. Exatamente. É mais premente e mais necessária e o alerta para as pessoas valorizarem a sua dor, as pessoas, e quando se diz pessoas, diz-se o próprio doente e quem o trata, quem o cuida e a entourage, quem vive com os doentes. Por outro lado, também da parte dos profissionais, estarem mais sensibilizados para o diagnóstico e tratamento da dor, para que de facto minimizar, ou minimizarmos a dor, minimizamos o sofrimento. É isso que nós não queremos. Qualidade de vida seja um pouco melhor para estes. Qualidade de vida. É sinónimo de qualidade de vida. Doutora Beatriz Craveiro Lopes, muito obrigada por ter vindo ao Álbum em Portugal. Bom dia.